São quatro listas para esse mês de setembro. Expectativa agora é o Senado Federal, o início dos empréstimos. Presidente Lula de novo, durante um evento, falou sobre essas famílias que estão em expectativa, estão na expectativa, aguardando e precisando de um dinheirinho extra, né? Precisando aí tocar o seu negócio. Você vai ouvir o que diz o presidente Lula sobre os empréstimos. Inclusive, ele fez uma comparação lá, um rico espera um tempo, né? Não tem problema, mas o pobre quando precisa de um negocinho, de um dinheirinho para tocar o seu negócio, quanto mais demora, pior. Então, informação sobre o empréstimo do Bolsa Família e também do programa Acredita. R$ 21 mil o empréstimo servirá para o pessoal que é do cadastro único, mas não está recebendo o Bolsa Família. Quem está recebendo o Bolsa Família tem direito a R$ 6 mil. São seis milhões de pessoas que o governo já está fazendo essa previsão, que terão direito a fazer esse empréstimo. Então, vai ficar na expectativa, tá? Pagamentos antecipados no mês de setembro, saiu a primeira lista. Gente, a primeira lista foi anunciada. Eu quero que você acompanhe. Deixa eu colocar aqui no ponto. Se você mora em uma dessas cidades, atenção, Brasil. Se você mora em uma dessas cidades, é dinheiro, hein? Antecipação dos pagamentos nesse mês de setembro. Inclusive, deixa eu dar uma informação interessante aqui. Você sabe que agora tem muitas famílias, muitas cidades enfrentando a seca. Inclusive, teve aumento de energia a faixa 2, a bandeira 2, a bandeira vermelha. E aí, são 13% de aumento na energia, caso você ultrapasse os 100 kW. 200, então, vai para 26 e por aí vai, né? Então, todo cuidado nesse mês com o aumento da energia elétrica. Ó, governo vai antecipar a Bolsa Família de setembro em mais de 500 cidades. Veja a lista. Mais uma vez, calendário unificado será pago para moradores de mais de 500 municípios brasileiros. Bolsa Família de setembro começa dia 17. Então, gente, deixa eu mostrar logo aqui essas cidades, porque eu estava observando. Tem muita gente na expectativa, né? Se você mora em uma dessas cidades, bingo, então, vai ter pagamento antecipado. Teremos outra lista, né? A lista, essa lista que vai sair, ainda terá mais famílias, né? Mais famílias que terão aí esses pagamentos. Então, é ficar atento, porque a lista é grande. Temos muitas famílias aqui que estão aí precisando dessa graninha, desse dinheiro. Tá, gente? É importante você ficar atento a isso aí, tá? Olha aí, ó, Rio Grande do Sul, pagamentos antecipados para todas as cidades. São as 497 cidades. Inclusive, essa antecipação vai até dezembro. Ou seja, quem tem início 2, 3, 4, até o início zero, recebe junto com o pessoal do início 1, dia 17, terça-feira, 17 de setembro. Aí vem o estado do Amazonas, vem Paraná, vem Roraima. Ó, no estado do Amazonas, tem aí, ó, Amazonas tem Bacelos, tem Santo Isabel do Rio Negro, tem São Gabriel da Cachoeira. No Paraná, tem Goiô-Ere, tem Peabiru, tem São Miguel do Iguaçu. No estado de Roraima, Amajari, Alto Alegre, também tem Caracaraí, Iracema e Mucajaí. Ô, Alex, só esses estados, esses municípios? Bora lá, há uma expectativa de que o governo vai anunciar mais cidades. Vocês lembram que eu tenho dito que tem várias cidades que estão enfrentando aí as fortes queimadas? Inclusive, o governo já admite que são bandidos, né? São queimadas que bandidos estão, a maioria deles estão tocando fogo, tocando terror. Então, poderemos sim ter mais cidades. Eu já vi aí, por exemplo, cidades do interior de São Paulo. São mais de 50 cidades que estão enfrentando essas fortes queimadas. Tem no Mato Grosso mais de 30 municípios, o Macri mais de 23 municípios. Vem a seca agora no norte do Brasil, em todo o Brasil, mas no norte a seca está terrível. Os rios baixando cada vez mais e aí vem uma grande preocupação. Agora estamos praticamente aí com calor em todo o Brasil. A energia, com a termoelétrica que foi ativada agora com a bandeira vermelha, faixa 2, vai ter 13% de aumento. Já está valendo nesse mês de setembro e aí vem a preocupação. É muito gasto. Esse mês de setembro, aperta o Bolsa aí, se ligue para não faltar dinheiro, gente. Então, procure economizar, porque o governo já liberou aumento aí e aí muita preocupação. Alex, você falou que os empréstimos deverão sair ainda nesse mês de setembro. Bem, pelo que o ministro, pelo que o presidente Lula vem falando e a gente vem acompanhando, é que a Câmara Federal aprovou os empréstimos do Bolsa Família e também do programa Acredita, que estava parado, e aí passou para o Senado Federal. É o Senado Federal que vai decidir. Então, o Senado Federal é que vai definir o futuro dos empréstimos do Bolsa Família. Aliás, o presidente Lula já vem dando várias entrevistas a esse respeito, dizendo o seguinte, que as famílias mais pobres que têm negócio terão novidades com a aprovação dos empréstimos do Bolsa Família. Eu quero que você acompanhe as palavras do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele trouxe uma informação interessante, eu quero que você fique atento, porque ele falou o seguinte, veja só. Não tem nada mais imprescindível para uma sociedade, qualquer que seja ela se desenvolver, se ela não tiver condições de ter oportunidade e se ela não tiver crédito. As pessoas que têm muito dinheiro, muitas vezes, quando precisam de dinheiro, é tanto dinheiro, que se demorar um mês, dois meses, ele aguenta, porque é muito dinheiro. Mas e as pessoas que precisam de mil, de quinhentos reais, de mil e quinhentos, de dois mil reais? Pessoas que precisam de um pouco para começar a curar uma dor qualquer que tem dentro da sua casa. É muito difícil. Não tem banco para a gente entrar, porque banco não foi preparado para receber pobre. Banco não foi preparado para receber pessoas que chegam lá de sandália. Não vou dizer o nome da sandália para não fazer propaganda. As pessoas que chegam, que não chegam de terno e gravata, que não chegam bem vestidos, os bancos não foram tão preparados para isso. E o que nós estamos fazendo é o seguinte, é criando as condições para, independentemente da quantidade, independentemente da origem social, independentemente do tamanho dos negócios, as pessoas tenham o direito de ter acesso ao sistema financeiro e pegar um crédito. Ou seja, quando nós anunciamos um programa como esse, eu lembro de maio de 2004. Eu estava saindo para ir fazer um ato na Ford, lá em São Paulo. E eu tinha tido uma conversa com o Meirelles e uma conversa com o Palos, que era bem da Fazenda. E o otimismo dele com relação à economia era tão grande que eu, no meu discurso da Ford, disse que as pessoas poderiam se preparar, que estava começando o espetáculo do crescimento. Vocês sabem o quanto que eu fui desaforado por muita gente da imprensa que achava que eu estava falando bobagem. O dado concreto é que naquele ano, que muita gente não acreditava, a economia brasileira cresceu 5,8%. O mesmo aconteceu em janeiro do ano passado em Hiroshima. Eu estava em Hiroshima e a diretora-geral do FBI, muito simpática, me procurou para dizer Presidente, eu estou preocupada porque a economia do Brasil só vai crescer 0,8%. E eu falei, vou dizer para a senhora uma coisa, a senhora está enganada. A economia brasileira vai crescer mais. É preciso parar de analisar o crescimento de um país sem saber a dinâmica do que está acontecendo no país. E nós vamos crescer mais. E aconteceu que nós crescemos 2,9% com o VIER de crescimento para 3%. Que é bom falar isso. Pois é, como você ouviu aí o presidente durante esse evento falando sobre o dinheiro em que muitas famílias estão precisando. E aí, gente, está claro que assim que passar no Senado Federal, ele deverá aprovar o início desses empréstimos. Estamos correndo contra o tempo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Você já recebeu algum tipo de link aí pelo seu WhatsApp? Link a alguém oferecendo 15, oferecendo empréstimos? Oferecendo atualização do BPC, se passando pelo governo? Você recebeu algum link dizendo, faça agora a sua atualização para não perder seu Bolsa Família? Pois é, gente. Tem muita gente agora recebendo uma nova modalidade. Tem gente recebendo o link do gás para todos. Para quê? Foi aprovado o gás. Tenha direito. Faça agora a sua atualização. Se inscreva. Gente, está sim de pessoas recebendo esse tipo de link. Cuide todo o cuidado. Todo o cuidado é pouco. Links de bandidos, de criminosos estão sendo enviados. Inclusive, nesses últimos meses, o que tem de famílias que estão passando por perrengues, problemas como levar o dinheiro, tem gente que diz, Alex, eu fui receber, não tinha nada do meu aplicativo, zeraram a conta. Por quê? Muita gente se envolveu aí, passou algum dado, alguma informação para esses bandidos via links. O ministro Edton Dias, ele deu um aviso, uma nota. Quem não acompanhou essa nota, eu quero que você veja o que disse aí o ministro Edton Dias. Ele falou justamente o seguinte, um recado para muita gente. Acompanhe, veja só o que ele disse. O Ministério do Desenvolvimento Social tem recebido denúncias de que pessoas estão ali colocando um golpe e tirando dinheiro de beneficiários do Bolsa Família, do Cadastro Único, principalmente do Caixa Quem, junto à Caixa Econômica Federal. imediatamente acionamos a Caixa Econômica. E aqui uma orientação. O Ministério do Desenvolvimento Social não trabalha com SMS, com mensagem de texto, e muito menos orientando para você clicar ali no link. Quando a gente quer mandar uma mensagem, a gente faz através da conta, do extrato, ali diretamente para o usuário com segurança, ou através da nossa rede SUAS. Portanto, não caia no golpe. Se aconteceu algum golpe, a orientação é de procurar a Caixa Econômica, registrar um boletim de ocorrência e com isso ali vai ser analisado o seu caso, podendo ter o ressarcimento se comprovar ali uma falha no sistema. Olha só, muitas famílias estão recebendo essa mensagem aqui. Essa mensagem é uma mensagem importante. Olha aí no teu celular, no teu notebook. Essa mensagem é pelo extrato. Mensagem que o governo envia é essa daí. Mensagem do governo federal. Atenção. Teve início o acompanhamento de saúde do Bolsa Família. Leva as crianças para vacinar, pesar e medir no serviço de saúde perto de casa. As gestantes precisam começar o pré-natal. Quanto antes, o pré-natal é importante para a saúde da mulher e do bebê. Ao ser atendida, avisa-se que faz parte do Bolsa Família. Caso a gestante da família for acompanhada pelo pré-natal, poderá receber o benefício variável gestante código 06, né? Pois é, a transação é autorizada com cartão e senha. Nesse caso aí, é uma informação pelo canal oficial do governo, ou seja, o extrato, tá gente? Outra coisa, vocês lembram que eu venho falando, quem já fez atualização nesses últimos seis meses, tem muita gente que acha que não precisa atualizar mais. Não, mas é a cada dois anos, ó. Tem muita gente que mudou de endereço, mudou de escola e aí o governo está pegando no pé e bloqueando muita gente. Eu disse, atualize. Essa escrita aqui, ó, mandou a atualização. Alex, do jeito que você falou, eu fui no CRAS, eu tinha feito minha atualização e aí eu fui novamente, né, para confirmar se estava tudo em ordem. E aí a atualização, fiz a atualização, tá aí, ela mandou para a gente dia 4 de setembro de 2024 e a próxima atualização, atualizar até 4 de setembro de 2026, ou seja, atualizar até. Mas se tiver mudanças, ela tem que voltar lá no CRAS de novo, entendeu? Mudanças como nasceu um filho, o filho saiu de casa, mudou de escola, mudou de endereço. Então, é importante você estar atento sobre a atualização. Certo, pessoal? Então, tá aí, ó, ela fez a atualização do jeito que tá aí, ó. Parabéns, o cadastro da sua família está atualizado, verdinho, tudo bonitinho. Então, ela segue, não tem, ou pelo menos a previsão é que ela não corre risco de ter algum bloqueio nesses próximos meses, porque o próprio governo já confirmou a atualização. Agora, não clique em links criminosos, links de bandidos, tá? É importante demais você estar atento sobre isso aí, ok? Lembro mais uma vez, na dúvida, existe um contato pelo zap, você não liga, você digita lá que eles vão esclarecer. Olha aí no teu celular, presta atenção. Então, esse aqui, anota esse zap aí, ó, zap do MDS, né, que é do Bolsa Família, 61-4042-1552. Anote esse número, 61-4042-1552. Esse contato é pelo zap, tá? Você não liga, você digita. Às vezes você escreve, tira uma dúvida aí, às vezes passa um dia pra pessoa responder lá. Por quê? Atender, tá atendendo muita gente em todo o Brasil, são mais de 20 milhões de pessoas do Bolsa Família, tá? Mas espere que eles vão dar o retorno, tá? Ó, estamos com essas duas campanhas, a campanha do 10 terceiro pra dezembro, hashtag, quero 10 terceiro do Bolsa Família já, e estamos com a campanha hashtag Bolsa Internet já. O gás, a gente conseguiu, né, o gás pra todos, a partir do próximo ano. Agora, o presidente Lula prometeu, o Bolsa Internet não cumpriu. A gente tem que cobrar, ó, hashtag Bolsa Internet já. Escreve do jeito que tá aí pra gente ir pra cima, pra gente cobrar também, ok? Certinho, pessoal, tranquilo? Muito bem. Alex, palavra pra hoje, tem? Todo dia a gente traz uma palavra, né? Palavra pra mim, palavra pra você, palavra de Deus que é importante. Ó, no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, o Senhor diz o seguinte, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem diz isso? O nosso Salvador, o nosso Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Jeremias 29, 11, o Senhor tá falando com muita gente nesse momento. Os planos que eu tenho pra você são bem melhores do que você imagina. Planos de prosperar, planos pra não lhe causar dano, planos pra não lhe causar problemas, e sim pra você, né, estar na minha presença. Planos pra dar esperança, planos pra dar um futuro. Só quem pode prometer e cumprir isso é o nosso Senhor. Jeremias 29, 11. Deus tá falando com muita gente agora. Ele te conhece, meu irmão. Ele sabe o que você tá enfrentando, meu irmão. Ele sabe as lágrimas que você vem derramando nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Ele tá aí, ó, com os seus braços, as mãos estendidas, pegando cada lágrima. Cada lágrima que você vem derramando. E lembre-se, Ele vai te dar a tua vitória. Você que crê em Deus, você que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, continue perseverando na oração. Prepare-se. Nesses próximos dias, próximas semanas, o Senhor vai ordenar os seus anjos pra mandar a tua bênção pra você. Receba de Deus, tá? Vem coisa boa por aí. Você que vem pedindo, se prepare que as coisas vão chegar, as coisas vão acontecer na sua vida. Eu quero ver o seu testemunho. Eu quero ver você falando aqui. Ô, Alex, o Senhor tava precisando tanto disso. Tem tantos fatores, né? Desemprego, portas de emprego, doença, cura. O Senhor é o médico dos médicos. Filhos que estão se envolvendo em drogas. Libertação. Deus liberta. Deus cuida. Deus transforma. Maridos, né? Entrando no mundo da prostituição. Entrando no mundo da bebedice, do alcoolismo. Muitos serão libertos. Continue orando pra que Deus, né? Possa dar a tua vitória nesses próximos dias, tá? Ore. Persevere na oração. Diga, Senhor, me dá força. Me dá sabedoria pra seguir essa vida. E apresente o seu problema. O que você quer. O que você deseja que ele realize pra você, tá? Faz isso. Peça. Ore. Bata a porta em nome de Jesus. Que a coisa vai acontecer na sua vida. É questão de tempo. E esse tempo tá próximo. Faz isso. Persevere, tá? Coloca aqui, ó. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Tá desempregado? Tá doente? Tá enfrentando problemas? Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Deus vai ordenar os seus anjos pra enviar a tua bênção. E tá próximo, viu, gente? Receba de Deus. Continue perseverando. Continue orando. Que tá próximo a sua vitória. Deus vai mandar seus anjos. Vai ordenar seus anjos pra mandar a tua bênção nesses próximos dias. Fica atento a isso. Agora, procure orar mais. Persevere na oração. Nunca perca a esperança de Deus. Nunca perca a esperança de estar na presença do Senhor. Amém? Fica com essa palavra. Aliás, você já deu. Pega esse vídeo. Compartilha aí com seus contatos. Amigos, parentes. Eu sempre faço questão de dizer isso. Tem muita gente que pega o nosso vídeo e compartilha. Seja mais um membro que faça isso também. Toda vez que a gente estiver no ar, dá o like, dá o joinha e pega o vídeo. Já compartilha aí num grupo do WhatsApp. Ah, Alex, eu já envio para os meus familiares, meus amigos. Beleza. Mas tem grupo do WhatsApp com 100 pessoas, 200, 500, mil pessoas. Manda esse vídeo. Todo dia que a gente estiver no ar, quando você ver, acompanhar, pega o vídeo e compartilha nesse vídeo, nesse WhatsApp. Faz isso, tá? Seja mais um membro. Temos tantos membros que fazem isso, pega o nosso vídeo e compartilha, sai compartilhando nos grupos do WhatsApp, porque serve para abençoar e também para informar muita gente. Posso contar com você? Então faz isso, tá? Não esquece de dar o like, de dar o joinha. Se inscreve aqui no canal, você que é novato, você que é novo aqui, ó. Teu nome escreveu, se destacado em vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Então tá aí, ó. Vem aí a antecipação, vem aí os empréstimos para o ano. Tem um gás para todos. Esse mês tem lista, fila de espera, 800 mil pessoas estão aguardando. Quantas pessoas, quantas famílias vão entrar nesse mês, né? Tem um tal do desbloqueio, regras de proteção. Tem aí também o retroativo. Mês recheado, mês de setembro. Pagamentos vão começar dia 17, fique atento. As mães solo, mães que têm filhos menores de 16 anos, que recebem bolsa-família, vem aí, 12 mil mães que terão direito a receber, além dos 600, mais 300 reais. É o benefício mães de Pernambuco, hein? A governadora irá anunciar nesses próximos dias a lista com 12 mil mães que terão direito a receber 300 reais. Coisa boa demais, tá? Dia de bênçãos. Estou no Instagram. Blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram. Estou na rádio. rádio-brasil-afm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.